Ah, isso daí, isso daí ó, eu tenho um vídeo gravado de vocês compondo essa música Eu tava presente quando você compôs essa música Sério, louco Eles tem que poder repetir palavras, lembra que ele ficou Os caras ficou, não, vai repetir palavras, vai repetir, não pode Não pode, ó, a ideia era, porque essa é a maneira que a gente tem de compor, tipo assim ó A gente abordou o assunto do Rafa O Rafa tava falando que, mano, tô apaixonado por uma menacinha aqui da minha rua, mano Só que ela sumiu, acho que ela mudou, mano Ai, caraca, é mesmo, nunca mais eu a vi, mano, é mesmo aí, tipo, já metendo E era de tarde, né, tipo As tardes de sol nunca foram mais as mesmas Depois que você desistiu de passar aqui Tá ligado? Aí já brisa pra praia, tá ligado? Olhando pro mar, eu só tenho uma certeza Vou pedir pra Imanjá e falar com você Vou doiar Me diga que tenho Mais uma chance De misturar o meu corpo no dela Será Que não sou o bastante E seu horizonte não encontra com o meu mar Tá ligado quando você olha pra praia e o céu parece estar junto com a água, assim, pai? Sério? Gente, eu tô falando Procure enquanto é tempo que depois se cai, cara, hein? Não vou me explicar nada Por favor Ó, quem não se inscreveu aqui no canal, se inscreve O tempo tá chegando aqueles momentos lá Mas ainda dá tempo dele cantar algumas coisinhas aqui Tá chegando no horário que a gente tem que liberar o espaço Mas olha, quem quiser, procure enquanto é tempo Depois vai ficar caro, eu tô avisando E olha, quem quiser procurar ver eles compondo essa música Tá lá no meu Instagram, tá? Só procurar, não sei onde tá Mas procura Eu nem sabia Vou Ah, é Ó, pra você ver que eu acredito em vocês, ó Eu filmei, tá no Instagram No meu pessoal Dedinho12Emaral Quem quiser pode ir lá e seguir E no Músicos Anonimato Tá no Kawai Eu coloquei no meu TikTok Tá tudo lá os caras Só procurar Tá entendendo? Eu acredito Tá vendo? Eu acredito Eu acredito Nos caras Tá lá, sério Pode procurar Só passar o dedinho assim pra cima Assim Vai chegar lá e você vai ver os dois Então Só pra quem tiver aí do outro lado entender A gente gosta de verdade de compor assim, ó É De escrever Tem hora que a gente até direciona Fala, ó Fulano cantando